A festa natalina do bairro Santa Maria com programação religiosa infantil e shows como Luanzinho Moraes e Bailão do Robição. E nós vamos pra lá agora ao vivo com a repórter Vitória Costa mais uma vez. Boa tarde Vitória, como é que tá a expectativa por aí? Boa tarde Antônio, boa tarde pra você que nos acompanha. Pois é, serão dois dias de muita música, de cultura e celebrações nessa que é a quinta edição do Natal Solidário. E a terceira que acontece aqui no bairro Santa Maria. E olha, a estrutura já tá quase pronta. Aqui atrás de mim já tem um palco, vocês já podem ter um gostinho de como vai ser essa festa. E quem vai trazer mais informações pra gente é Tiago Nascimento, ele que é o organizador do evento. Tiago, seja muito bem-vindo. Conta pra gente primeiro da programação de hoje. Boa tarde a todos os telespectadores da TV do Sergipanos, a TV Atalaia. O Natal Solidário tem hoje, a partir das quatro da tarde, recriação infantil para a criançada. E às seis da noite, um espetáculo musical com turma encantada. São personagens como Frozen, Turma da Mônica, Turma do Mickey, Patrulha Canina, Galinha Pintadinha, a festa infantil. E às dez da noite, vai ter Luanzinho Moraes com repertório bem atualizado, mas também vai cantar as antigas, então cheguem cedo. Depois tem os artistas da terra, Aline Lima, Riquinho, Mateuzinho e Pedrinho do Arrocha. E aí, encerramos com o bailão do Robição. As antigas e as atuais, nós vamos fazer aqui o Natal Solidário no sábado e no domingo. No domingo, tem a Santa Missa com o Padre Fabiano, paroco da nossa Igreja São José e Santa Tereza de Calcutá. Em seguida, um show católico com a banda Filhos Mater Dei. E aí, eu espero todos vocês. Tiago, uma grande programação mesmo. E quem ficou interessado, como é que a pessoa pode fazer para participar, tanto hoje como também amanhã? A entrada é um quilo de alimento, para a parte infantil não é obrigatória. Para a parte adulta, sim. Porque o alimento nós vamos compor cestas que serão doadas nas comunidades do bairro Santa Maria, bairro 17 de Março e bairro Marivã. Para as famílias carentes que encontram-se em vulnerabilidade social e extrema pobreza. O quilo de alimento para a parte adulta é obrigatório e para a parte infantil não. E para a parte religiosa, a entrada é gratuita, o alimento também só vai doar se a pessoa quiser compartilhar solidariedade. Nos intervalos, Vitória, nós vamos ter aqui DJ, o camarote da acessibilidade. E também, nós vamos ter grupos de dança. É a arte da terra, são os grupos do nosso bairro que curtem o brega funk e apresentam diversos números aqui. Pronto, Tiago. Muito obrigada pelas informações. Então, fica o convite para todos. É um evento aberto para todo mundo. Volto com você, Antônio. Muito obrigado, Vitória. Fica o convite para o pessoal de casa, realmente, Natal solidário. A gente faz o bem e o bem ainda vai ser revertido depois também.